inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Sempre acreditando ter uma visão ampla do jogo por ser fã do BBB há anos, Ayrton passou a tarde fazendo previsões a respeito do paredão triplo deste domingo, 25. Mesmo já tendo acertado vários palpites, desta vez o patriarca da família Lima passou longe, fazendo quatro previsões erradas em seguida. Gente, hoje pode rolar muita coisa. Um paredão triplo no qual saem dois. Um duplo normal saindo um. Um triplo com as duas pessoas mais votadas pela casa. Ou o Viegas poderia imunizar mais de uma pessoa, arriscou Ayrton. Ana Clara e Grace não quiseram especular, e a carioca comentou que é difícil e prever já que o anjo da semana ainda é uma incógnita. Pela prova ter sido de resistência, algo anormal para o anjo, os brothers especulam uma nova dinâmica para o paredão da semana. Viegas, vencedor da prova, está imune e poderá indicar alguém para a Berlinda.